Pareamento junino e elevação unipodal. O objetivo é realizar o deslocamento com elevação unipodal e parear os símbolos juninos. Então, utilizando um papelão e canetinha, desenhei esse símbolo junino. Usando também a escada, que é o objetivo principal, que está sendo o quê? Essa é a elevação da perrinha, que eu vou trabalhar o equilíbrio dinâmico e a parte da motricidade global. E também, coordenação visomotora, eu trabalho essa atenção, essa minha percepção visomotora. Ele pegou mais um símbolo junino, foi lá, trabalha a parte de organização espacial, a parte de estimulação cognitiva, a de pareamento. Então, acaba sendo um facilitador e também um motivador. E assim, a criança vai desempenhando todas as suas potencialidades e assim, contribuindo com o seu desenvolvimento, que você possa estar oportunizando essas experiências e ajudando no desenvolvimento da sua criança.